Quadragésima primeira questão. Segundo Martins, a metodologia consiste em uma disciplina instrumental a serviço da pesquisa. Nela, toda questão técnica implica uma discussão teórica, né pessoal? É justamente o que nós podemos encontrar no artigo de Martins. A questão técnica deve implicar uma discussão teórica. Então, nós temos aqui essa interdependência, aspecto técnico e aspecto teórico, tá bom? Então, a opção correta da quadragésima primeira questão é a opção A. Quadragésima segunda. No artigo Saberes Tecnológicos, Teoria da Atividade e Processos Pedagógicos, Machado, ao descrever sobre Leontiev, informa que ele, opção A, parte da premissa marxiana de que o homem se caracteriza fundamentalmente por sua atividade criadora. Mediante a qual transforma o meio em que vive, cria os bens materiais e os meios para sua existência e reprodução. Dentre as quais se inclui a ciência, a arte, a cultura em geral, todos os produtos indispensáveis e a satisfação de suas necessidades. Correta essa opção. Então veja, premissa marxiana, ou seja, premissa extraída dos textos escritos por Marx. A gente sempre faz essa diferença, né? Premissa marxiana, premissa marxista. Quando a gente fala marxista, a gente está fazendo referência aos textos escritos por teóricos, pensadores, influenciados por Marx. Então, textos marxistas são textos escritos não necessariamente por Marx. Agora, quando a gente fala premissa marxiana, textos marxianos, são textos escritos por Marx, tá bom? E a opção A está verdadeira. A opção B, parte da premissa Lockeana, de que o homem se caracteriza fundamentalmente por sua atividade criadora. Falso, né? A opção C, parte da premissa marxiana de que o homem se caracteriza fundamentalmente por sua atividade criadora, mediante a qual transforma o meio em que vive, cria os bens materiais e os meios para sua existência e reprodução, dentre os quais se inclui a ciência, a arte e a cultura em geral. Todos os produtos dispensáveis, dispensáveis não, são produtos indispensáveis à satisfação de suas necessidades, né? Sem esses elementos, como ciência, arte e cultura, o homem não teria satisfeita a sua necessidade, ou satisfeitas as suas necessidades. Logo, não são produtos dispensáveis, são produtos indispensáveis. Opção D, parte da premissa marxiana de que o homem se caracteriza fundamentalmente por sua atividade imitadora, falsa, atividade criadora, então aqui a gente não tem a perspectiva meramente reprodutiva, né? Copiadora, imitadora, não. Aqui, na premissa marxiana, nós temos esse caráter criador, tá bom? Então, a opção correta da 42ª questão é a opção A. O olhar etnográfico é um exercício diário para o pesquisador que adota a atitude de investigação, não só em termos teórico-metodológicos, mas também em termos éticos e políticos, de aprender com os sentidos e significados dos sujeitos e sua dinâmica cultural. O exercício de aprendizagem sociocultural para a compreensão e desenvolvimento do trabalho etnográfico faz com que o pesquisador etnógrafo reaprenda, reavalie, desconstrua, reconstrua os seus próprios valores e entendimentos do que é ser um sujeito social e suas realizações. A respeito das possibilidades de produção do conhecimento etnográfico, de acordo com o Marcelo Issa, considere as seguintes afirmações. Primeira, a praxis etnográfica é uma prática que nos desafia e nos faz refletir. É uma aprendizagem dinâmica, por vezes caótica, da educação cotidiana. Correta essa afirmativa. A etnografia é um processo de busca compreensiva que nos ensina a aprender ou mesmo a reaprender a nossa própria condição humana. Correta também. O processo etnográfico não apresenta convergência com os fazeres educacionais. Falso. Apresenta sim essa convergência com os fazeres educacionais. Até porque o trabalho etnográfico é visto aqui como um processo educativo e cultural. Tá bom? Não é à toa que podemos falar aqui da emergência da etnoaprendizagem no campo antropoeducacional. Afirmativa 4. A etnografia somente é recomendada para a compreensão dos saberes e práticas tradicionais. Falso, né? Pois se estrutura como criação de saberes e processos de aprendizagem, bem como de uma etnopesquisa implicada. Nós também temos aqui pesquisas que envolvem povos e grupos sociais marginalizados historicamente pelos processos da colonização brasileira e os imperialismos globais, como nós podemos ver no artigo. Afirmativa 5. A experiência etnográfica está pautada em compreensões político-educacionais em relação ao compromisso social para com os povos e grupos sociais marginalizados historicamente pelos processos da colonização brasileira e os imperialismos globais. Justamente aquilo que a gente acabou de falar, né? Então está verdadeira essa afirmativa. Portanto, nós temos aqui como afirmativas verdadeiras 1, 2 e 5. Deve-se marcar a opção A. Quadragésima quarta questão. Para Macedo Issa, no artigo A etnografia crítica como aprendizagem e criação de saberes e a etnopesquisa implicada entre tecimentos, a etnografia implicada admite a relevância do trabalho etnográfico como processo de opção A. A aprendizagem, que trabalha com as experiências extraordinárias, na verdade, experiências cotidianas e não experiências extraordinárias, né? Então seriam experiências ordinárias, comuns, cotidianas e não extraordinárias. Opção B. Conhecimento, que trabalha com as experiências cotidianas, as narrativas e as aprendizagens situadas culturalmente e, portanto, é uma opção ontológica, teórico-metodológica, ética e politicamente fecunda. Falso. Não se trata aqui de uma opção ontológica, né? É uma opção epistemológica, uma opção no campo do conhecimento, da produção de conhecimento, né? É um campo científico aqui. Então não se trata de uma opção ontológica. Opção C. A aprendizagem, que trabalha com experiências cotidianas, as narrativas e as aprendizagens situadas culturalmente e, portanto, é uma opção epistemológica, teórico-metodológica, ética e politicamente fecunda. Correto. Opção D. Conhecimento, que trabalha com as experiências cotidianas, as narrativas e as aprendizagens situadas intelectualmente, situadas culturalmente. Tá bom? Então, está falsa essa opção. A opção correta da quadragésima quarta questão é a opção C de casa. Quadragésima quinta. Conforme Leite, compreendemos que os mestrados profissionais não precisam estimular a utilização do conhecimento de modo pragmático. Ao contrário disso, necessitam promover a relação indissociável entre teoria e prática. Sabemos que na Antiguidade Grega, a filosofia ignorou e repeliu o mundo prático, considerado como indigno aos homens livres e próprio dos escravos. Essa ideia perdurou por vários séculos, mesmo que travestida em outras aparências. Contudo, a dicotomia teoria e prática toma nova forma a partir da concepção marxiana de praxis. A partir da leitura do trecho acima, analisando a originalidade do conceito de praxis no materialismo histórico dialético, assinale como V, verdadeiro, ou F, falsas, afirmativas abaixo. A praxis é, para Marx, uma forma de aplicação prática de certos conhecimentos fundamentais que a determinam teoricamente falso. É uma forma de aplicação teórico-prática, de conceitos que são fundamentais. Então, não se trata aqui de uma aplicação prática. Lembrando, a praxis é teórica e prática. É prática na medida em que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem. E é teórica na medida em que essa relação é consciente, o homem tem consciência dessa relação. Então, nós temos aqui uma relação indissociável entre teoria e prática. A praxis é teórica e prática. Prática na medida em que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem, e teórica na medida em que essa relação é consciente, verdadeiro. A praxis é uma atividade material-humana transformadora do mundo e do próprio homem. Correto também. Para a prática se desenvolver, necessita da teoria, e precisa ser iluminada por ela. Apesar de serem inseparáveis, a prática tem primado sobre a teoria, na medida em que é ela que se constitui como origem, e a teoria é dela originada. Verdadeiro também. A práxis aqui nessa perspectiva, só pode ser compreendida como uma atitude de transformação do mundo, na medida em que os indivíduos refletem a filosofia no contexto histórico político. Então, a filosofia na condição de atividade de interpretação do mundo, deve ultrapassar a barreira da mera contemplação. Então, deve sair desse campo filosófico do pensamento. E é aqui que entra a práxis. A práxis seria uma característica nova dessa filosofia, que está a serviço da superação dessa atividade filosófica que está desvinculada da realidade humana. Essa práxis se insere como a própria razão de ser de uma filosofia, que se propõe a luta política das classes populares. Até porque ela denuncia a negação da essência humana que existe nesse contexto do capitalismo. Então, na condição de filosofia crítica, a práxis interpreta o mundo social dos homens e vai implantar uma categoria filosófica para atuar nesse mundo. Bom, mas essa prática que vai atuar, ela necessita da teoria para justamente ser iluminada por ela. A prática tem um primado sobre a teoria. Ela surge primeiro que a teoria. Então, primeiramente a gente fala da prática. Ela é a origem. E a teoria se origina da prática. Mas para essa prática se desenvolver posteriormente, vai necessitar da teoria. Então, a gente tem o primado da prática. A teoria vai surgir a partir da prática. E essa teoria vai ressignificar essa prática. Ok? Então, nós vamos ter aqui falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Portanto, a opção a ser marcada é a opção dedidado. 46ª questão. O trabalho representa a categoria primordial, fundamentalmente intermediária, ao se ver como elo, concreto e objetivo entre o indivíduo e a natureza, marcando a transição do ser puramente biológico para o ser social. E, consequentemente, a instauração da existência especificamente humana. Nesse contexto, pode-se afirmar que é por meio do trabalho que o ser social molda o seu universo, dando origem às formas de objetividade que se tornam progressivamente mais socialmente definidas e se expandem à medida que a práxis social se manifesta de maneira cada vez mais explícita. Nesse sentido, qual é a principal crítica de Marx à centralidade do trabalho no capitalismo? Então, vejam, retomando aqui uma questão que nós vimos anteriormente. Centralidade do trabalho no capitalismo. Para Marx, o trabalho é uma categoria central, uma categoria mediadora dessa relação homem-natureza. O que Marx critica não é propriamente a centralidade do trabalho, é a centralidade do trabalho no capitalismo. Então, vamos lá. Qual a principal crítica dele? Opção A. A centralidade do trabalho no capitalismo resulta na independência do trabalhador. Falso. Resulta na dependência do trabalhador em relação aos meios de produção e capital. Então, uma vez que ele não detém os meios de produção e o capital, então ele se torna dependente disso. Para sobreviver, ele depende do capital. E não há essa emancipação. Opção B. A centralidade do trabalho no capitalismo gera um estranhamento entre o trabalhador e o produto do seu trabalho. A alienação. Correta essa opção. Então, vejam. Retomando, inclusive, uma questão que nós vimos anteriormente. Não é a centralidade do trabalho em si que gera esse estranhamento. É o capitalismo que gera esse estranhamento. Por isso que nós temos centralidade do trabalho no capitalismo. Sempre destacando. No capitalismo. Que vai gerar esse estranhamento. Então, essa opção B está correta. A opção C. A centralidade do trabalho no capitalismo gera um processo libertário. Falso, pessoal. A opção D. A centralidade do trabalho no capitalismo evidencia-se no desenvolvimento das capacidades humanas. Falso também. Essa formação integral não ocorre com a centralidade do trabalho no capitalismo. Portanto, a opção correta da 46ª questão é a opção B de bola. 47ª questão. Os animais se relacionam com a natureza a partir de suas determinações biológico-hereditárias. Por isso, não acumulam. Transmitem e aperfeiçoam suas aprendizagens. Através das gerações. Então, as aprendizagens dos animais é como se a gente tivesse essa passagem de uma aprendizagem de uma geração a outra de forma biológica. É como se já estivesse inscrito no próprio DNA do animal. Então, essa aprendizagem não ocorre de forma cultural, histórica. Ela ocorre de forma biológica. Então, não acumulam, transmitem e aperfeiçoam suas aprendizagens através das gerações. Em contraposição, diferentemente dos animais, o ser humano não nasce humano. Ele faz-se humano. E o formar-se humano de cada um nunca esgota as possibilidades do humanizar-se já existentes na história humana ou passíveis ainda de serem criadas. Então, o fato de um ser humano se formar humano não vai esgotar, ou seja, não vai bloquear novas possibilidades de se humanizar. Então, nós temos aqui a criação de novas formas de existência humana. Então, nessa 47ª questão, nós vamos ter para marcar aqui o item D de dado, uma vez que ele nos traz as palavras-chave que preenchem corretamente as lacunas do enunciado. 48ª questão. Os autores, utilizando Pacheco como intersecção no diálogo, preconizam, no sentido do parágrafo supracitado, que Opção A Em uma perspectiva aliada à visão neoliberal da vida para o trabalho, a educação profissional e tecnológica proposta pelos institutos federais deixa de ser meramente instrumentalizadora. Falso. Se é aliada à visão neoliberal, ela não vai deixar de ser meramente instrumentalizadora. Ela vai ser instrumentalizadora. Opção B Em uma perspectiva contrária à visão individualista da vida para o trabalho, a educação profissional e tecnológica proposta pelos institutos federais apoia uma proposta instrumentalizadora de pessoas. Falso. Ela não apoia esse tipo de proposta. Opção C Em uma perspectiva aliada à visão marxista da vida para o trabalho, a educação profissional e tecnológica proposta pelos institutos federais potencializa a ação instrumentalizadora. Falso. Esse aspecto instrumentalizador é muito característico da perspectiva neoliberal. Logo, não vai ser defendido aqui pelos institutos federais. E opção D Em uma perspectiva contrária à visão neoliberal da vida para o trabalho, a educação profissional e tecnológica proposta pelos institutos federais deixa de ser meramente instrumentalizadora de pessoas para ocupações determinadas por um mercado capitalista. A proposta educacional dessas instituições é construída em uma formação contextualizada. baseada em conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos para uma vida mais digna. Correta essa opção. Então, a opção correta a ser marcada na 48ª questão é a opção D de dado. Quadragésima nona, Marx ao desenvolver uma crítica do trabalho no capitalismo, ao examinar a natureza histórica específica do trabalho, alterou a essência da crítica social fundamentada na teoria do valor trabalho, transformando-a de uma abordagem positiva para uma abordagem negativa. Qual é a principal diferença entre a crítica positiva e a crítica negativa da sociedade, de acordo com o texto, o trabalho como categoria fundante do ser social e a crítica à sua centralidade sobre o capital? Então, vamos lá, pessoal. A opção A. A crítica positiva concentra-se nas práticas para atenuar os efeitos das misérias sociais, enquanto a crítica negativa questiona as causas fundamentais dessas misérias. Falso, né? Essa não é a principal diferença que consta no artigo. A opção B. A crítica positiva se concentra na distribuição da riqueza, enquanto a crítica negativa questiona a centralidade do trabalho no capitalismo. Falso também. A opção C. A crítica positiva considera o mundo um dado insuperável e a histórico, enquanto a crítica negativa enfoca a historicidade no mundo social. Exatamente essa opção. Justamente a crítica negativa que é adotada por Marx, né? Enfocar a historicidade do mundo social. A teoria social marxiana é crítica negativa da sociedade do capital. Critica as formas correntes de figurar o mundo. Então, nós temos aqui uma oposição à crítica positiva. Portanto, a opção correta ser marcada na 49ª questão é a opção C de casa. 50ª questão. Durante a Primeira República no Brasil, diversos aspectos políticos, sociais e educacionais moldaram a realidade brasileira. A partir do artigo Educação Tecnológica no Brasil, a geopolítica e a geografia política do processo histórico, de Castro, Plácido e Medeiros, considera as seguintes características, que representam um período em relação à educação profissional e à dinâmica política social. A continuidade de relações de poder conservadoras e opressoras, cenário político que manteve a educação profissional de cunho assistencialista e à política. Correta essa afirmativa. A consolidação de uma modernização progressista no modelo de educação brasileira, que propôs introduzir um modelo pedagógico inovador, se considerarmos o período histórico. Falso. A manutenção do acesso ao ensino superior como um privilégio das elites econômicas e políticas, enquanto o ensino técnico, de frágil sustentação pedagógica, mantinha-se direcionado aos operários e demais trabalhadores urbanos. Correto. A afirmativa 4. O enfraquecimento das oligarquias regionais, representadas pelo poder dos coronéis, os quais eram incentivadores da educação escolar. Falso, né pessoal? Esses coronéis aqui não eram incentivadores da educação escolar. Portanto, a opção correta a ser marcada na quinquagésima questão é a opção A. Bons estudos a todos e até a próxima.